Comodidade, segurança, acessibilidade, lazer. O bairro mais recente do Rio, a Barra Olímpica, tem sido procurado cada vez mais por quem sonha viver em uma região valorizada, segura e com muita comodidade. Criada a partir de um trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada, objetivando a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, a Barra Olímpica tornou-se oficialmente um bairro com total infraestrutura. Acreditando nesse novo bairro, a Riva e a Ager estão entregando um novo Gulevar, uma obra de infraestrutura viária, incluindo sinalização, iluminação pública com fiação subterrânea, ciclovia e jardins projetados pelo renomado paisagista Sérgio Santana. Esse boulevar, que faz a ligação da Estrada dos Bandeirantes com a Avenida Salvador Allende, possui 36 metros de largura e 678 metros de extensão, totalizando 24.408 metros quadrados. Hoje, toda essa região é um sucesso. A Barra Olímpica tornou-se um dos espaços mais promissores e desejados do Rio. A posição privilegiada, o grande potencial de valorização e as possibilidades de moradia de alto nível fazem com que a Barra Olímpica seja um bairro em pleno crescimento. A Riva e a Ager possuem excelentes empreendimentos na região, com completa infraestrutura para que você possa finalmente conquistar o seu imóvel em um lugar cheio de vantagens para se viver. Quem viver ou investir no novo boulevar vai fazer parte de uma região de grande potencial de valorização, além de ganhar muita qualidade de vida e mobilidade. Chegou a sua vez! Conheça o novo empreendimento da Riva e da Ager, que será o seu oásis de lazer na Barra Olímpica.